Para você que tem olhos arredondados, a dica é não exagerar nem na grossura, nem no comprimento do seu delineado. Um delineado de grossura média com uma cauda média vai te ajudar a alongar o seu olhar. Para você que tem olhos caídos, o truque é fazer um delineado fino ao longo dos olhos e puxar ele bem arqueado em direção à sobrancelha no canto externo, deixando o seu olho mais alongado. Para quem tem olhos amendoados, a dica é começar com um traço bem fino e engrossando à medida que vai se aproximando do canto externo e não puxar tanto a cauda do delineado, deixá-la mais discreta. Já para quem tem olhos orientais, a dica também é começar bem fininho e engrossando o delineado ao longo do olho até chegar no canto externo e você pode puxar bem a cauda do seu delineado.